Abertura Eu escrevi aqui algumas coisas Ele diz assim Na minha vida Deus e meu Pai me deu muitos presentes Minha mãe Minha irmã Minha filha Minha sogra Meu sogro E a pessoa de quem eu vou falar agora Falar em respeito dela É fácil Boa filha Aleluia Boa mãe Boa nora Boa esposa Aleluia Aleluia Viver ao lado dela Tem sido para mim Um tempo de crescimento De amadurecimento De prosperidade E de sucesso Tem sido dias de glória Aleluia Eu acredito que existe casais Que vivem uma vida de casado Melhor do que a nossa Mas até agora Ainda não conheci ninguém Mas acredito que vamos conhecer Para avançarmos cada vez mais Você lembra muitos outros livros Mas ele é o da cabeceira Amém Eu tenho versículos de cabeceira São versículos que falam forte ao meu Espírito E em Provérbio Capítulo 4 Verso 18 Diz assim O caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer Que brilha cada vez mais Até chegar ao pleno clareamento Eu quero que você entenda Que como a escritura diz que Esse brilho vem E que ele está crescendo E que ele está relacionado com a vida do cristão Inclusive Vida conjugal Amém E sabe assim tem sido os meus dias Pastor No convívio com a minha esposa Tem sido brilhando 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 E vai continuar brilhando Porque essa é A vontade do Senhor Eu quero dizer que você pode continuar Confiando No Senhor De que as coisas dentro da sua casa vai mudar Porque eu tenho vivido Dentro da minha casa Com a minha esposa e com a minha filha Dias de glória E vai continuar sendo assim Nós nos conhecemos há 21 anos Apenas Amizade Namoro Noivado E por fim O casamento Hoje É um dia muito especial pra mim Nós estamos fazendo 14 anos de casar Hoje E eu sei que hoje Durante o dia Pareceu que Eu não estava lembrando Ou que talvez não fosse fazer nada E eu vi até Ela um pouco cabisbaixo Ela estava escrevendo Alguma coisa pra mim Pra depois postar E Eu não sou muito de Postar as coisas Mas ela me conhece É no dia a dia Que eu mostro Graças a Deus E exposto Que Deus me fez Sempre a ela E ela sabe disso Mas eu não entendi Porque o Espírito Santo Tem que ensinar Porque nós homens Conhecemos muitos homens Mas nós temos que aprender A conhecer as mulheres Porque nós não somos Casados com homens Nós somos casados com mulheres Aleluia 14 anos de casado hoje Pastor E se o Senhor pudesse mudar Alguma coisa Eu só mudaria uma coisa E as outras Eu faria tudo outra vez Porque tem sido Depois de Deus A minha âncora Tem sido o meu lugar De segurança Sabe que às vezes A gente está do lado De alguém Tão especial Mas a gente fica Tão atordoado Com tantas coisas Que está Comprimindo a gente Que a gente Não consegue Reconhecer o valor Daquilo tão precioso Que Deus colocou Ao nosso lado Porque ao contrário Do que muitos dizem Não é detrás De um homem Que existe Uma grande mulher É do lado dele Está do lado Porque existe Um propósito De Deus Provérbio 19 14 Diz assim Os pais deixam Casas de riqueza E herança Para os seus filhos Mas apenas O Senhor Pode dar Uma mulher Prudente Essa é a minha Consciência Pastor O que é isso? Essa é a minha Realidade É o que eu tenho No caso Sabe querido Eu destruo Eu de fato Mas sabe que isso É uma via De mão dupla Eu exorto Ela também Exorto A minha pessoa E eu entendo Que existe Uma unção E uma habilidade Específica Que Deus compartilhou Com ela Para que eu Recebesse O suporte Que eu preciso Para desenvolver Aquilo que Deus Me chamou Para desenvolver E sem ela Pastor Eu sou uma pessoa Sem auxílio Aleluia Então essa é a minha Realidade Casado com uma mulher Prudente Muito obrigado Proverbo 18 22 O homem que encontra Uma esposa Encontra Um bem precioso E recebeu O favor do Senhor Eu me sinto assim Compa Pastor O favor E sinto por Deus É assim Que eu me sinto Pastor Sempre foi assim Você entende Que existe Uma jornada De crescimento Nós temos 14 anos De casado Com 2 anos De casado Eu tenho que separar Mas pastor A culpa era de quem Eu pensava Que a culpa era dela Mas o Espírito Provou que a culpa Era minha Pastor E o que você fez Aquilo que todo homem Cheio de prudente De sabedoria faz Se submete A direção do Espírito Amém Então é isso E agora eu quero terminar Com Gênesis 2 18 Que diz assim E disse mais O Senhor Deus Não é bom Que o homem esteja Faliei o que? Auxiliadora Que lhe seja o que? Sabe o que é isso que quer dizer? Auxiliadora Idônea Sabe o que é isso que quer dizer? Você lembra quando Deus pegou Adão E ele colocou no Éden E disse assim Adão Agora você vai Lavrar E guardar O Éden Nem assim Significa isso Significa que Deus Deu a Adão Uma missão Agora eu pergunto A você Raciocine junto comigo Se Adão Fosse capaz De fazer isso Só Deus tinha criado Uma auxiliadora E Tônia Não Por quê? Porque quando Deus Olhou e viu Que Adão Precisava de alguém Para desenvolver O que Adão Recebeu Comissão Para desenvolver Deus fez o que? Deu Eva Todo o suporte Que Adão Precisava Para ter o sucesso Que Deus criou ele Para ter Então assim É sua esposa Do seu lado Sabe Às vezes Na agonia Pastor Eu dizia Deus A igreja nova Eu dizia Deus Eu quero que o Senhor Dê a mim Um arão Porque Nós restos Tinha um arão E tinha também Josué E eu queria Um arão E eu orava E pedia isso A Deus E um dia Eu estava no culto André E Deus disse assim A mim Ei Ele disse Diga Senhor Ele disse Lembra do teu arão Que pediste Eu digo Sim Senhor Lembra Ele disse Olha para a tua esquerda Aí quando eu olhei Quem era que estava Amém Senhor O Senhor disse Eis aí O teu arão E sabe que Desde então Eu estou debaixo Dessa poderosa Consciência Amém Então minha filha Eu te amo E eu sei que você me ama Amém Aleluia E o nosso casamento Vai continuar Brilhando Calde lá Boa na cara Porque é Vamos lá De Deus Vai conosco A sugestão Jesus Em nome do Senhor Jesus Queremos te render graças Por isso Por isso Eu estou me amando E vejo Porque no dia De Deus 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 Com Mãe De Deus Amém 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 Deus, Deus, suma! Salve! Eu te veer Graças a Deus. Você está escutado a Deus e eu gostaria de agradecer ao nosso pecador que nos donou pela sua presença, BA e nos guis witch amizades a Deus. Me enigre na mensagem Me enigre Vocês chamam de tudo que foi falado aqui Guarda o teu coração Amém? Quero agradecer, pastor, pela confiança Quero a incumbência do estado de público E por cá Atenção aos cultos Obrigado, pastor, por virar muito atrás Obrigado, beijo Obrigado, Deus Gente, eu estou importado Amém? Eu venho do povo Que o santo acende assim me faz dia Mas hoje eu tenho o seu Hoje eu tenho as minhas expectativas Porque lá em cima É a graça de Deus Deus seja louvado Deus seja louvado Deus se envolve Hoje eu estou Hoje eu estou Amém? Deus seja louvado 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 Senhor nosso Deus e nosso Pai Mais uma vez, oh Deus, elevamos aqui Nossa Coração Agradecendo, Pai Por tudo que a operagem Pai, porque Falar de uma operação que já está certa Já está certa, Senhor Leva-nos em paz E em segurança para as nossas E que hoje a igreja Que realmente deu no coração Este desafio Irmortar Pelas forças espirituais Da maldade para Arrepanhar, para resgatar As almas que estão Aprisionadas pelo inimigo Que este bairro Seja o bairro mais Abençoado de Natal Um bairro onde a igreja Vem a rua Para estender a mão aos aflitos E aos necessitados Precisamos do Senhor Por isso Por isso pedimos que nos abençoem E guardem Em nome de Jesus Receba a bênção E que o amor de Deus Nosso Pai A graça salvadora Do Senhor Jesus A comunhão e as consolações Do Espírito Santo Sejam sobre o povo de Deus Hoje e eternamente Todos dizem Amém! 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 Obrigado.